Grande parte dos moradores da cidade de Santa Bárbara do Leste continua abalada pela morte violenta da moradora do Córrego dos Ferreiras, Lucélia Rodrigues Andrade, de 42 anos. Uma manifestação foi realizada na manhã de hoje e reuniu parte dos moradores que pediu justiça. O evento, realizado na Praça Central da cidade, também serviu de conscientização em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Comemorado hoje. A polícia investiga a autoria da morte de Lucélia, que saiu de casa na tarde do último dia 27 de fevereiro e foi encontrada sem vida no dia 4 de março. Ela foi encontrada com afundamento do crânio. Um pedaço de tronco de pé de café foi apreendido. A autoria e a motivação ainda são investigadas pela polícia.